Rússia caracalha a cooperação bilateral com o Timor-Leste e a área de defesa, petróleo inclui visto livre. Ministério do Negócio Estrangeiro Rússia, Sergei Lavrov, no Ministério do Negócio Estrangeiro Timor-Leste, Bendito Freitas, Halao Encontro Bilateral e Halaos, Hafaim participa em encontro Ministério do Negócio Estrangeiro ASEAN, Badala Limanulo Resinghito. Ministro do Negócio Estrangeiro, Bendito Freitas, informa. Rússia e interesse a toda a cooperação com o Timor-Leste e a área de petróleo, defesa visto entre Rairoa e o futuro. E se irámos até o Timor-Leste e a potência, o petróleo, e daí está se colhendo o primeiro-ministro, e tem o ministro da área competente, que é a área competente, que é a área de defesa, defesa que é a competência, que tem que discutir a nível alto nível, o Conselho de Ministros, Lili Rossi, parte do Ministro da Defesa, assim como se apresenta, a toda a situação é também a delicadeza, a natureza de não vai levar assuntos, e ela é uma isenção de visto, quando acontece de dar, Rússia é uma reunião com o Conselho de Negócio, e informamos que aqui tem o Presidente da República. Governante sublinha, Estado Timor-Leste se buca tempo nebe oportuno a tu visita a Rússia, onde a metem relação bilateral com a Rússia. Rússia e Laos, Timóteo Guzmão, barra RTT.